A série Fullerose também trouxe várias participações especiais, incluindo alguns membros da Boy Band Asterisco, NS e Psyllon NC e outras estrelas dos anos 90. Fullerose foi bem recebida pelo público nostálgico, que cresceu assistindo 3, é demais e atraiu uma nova geração de fãs. John Stamos foi um dos produtores executivos de Fullerose, e também atuou como diretor em alguns episódios. O elenco de Fullerose criou um forte vínculo e amizade ao longo dos anos de gravação, mantendo-se próximos mesmo após o fim.